E aí galera, estamos de volta aqui então Caramba, fiz uma cagada da hora aqui Porque no outro vídeo eu vim por cima Achando que essa porta ia estar destrancada Mas ela não está destrancada Eu nem sabia que essa porta ficava trancada Mas vou ter que ir para o item box de outro jeito agora Descer então foi burrice Deixa eu ver essa porta aqui Que eu faço com ela Ah, eu usei ela? Mas eu pensei que eu tinha descartado essa chave Esse jogo é confuso Enfim, vamos descer né Quem sabe a gente não achar um item box lá embaixo Não, peraí, eu estou fazendo coisa errada Eu não posso descer Ou posso? Pô não, eu não posso descer não Eu estou com a maleta muito cheia Vou pegar uma erva aqui então E voltar Pois não sei se tem item box aqui Nossa, estou deixando muito item para trás Deixa eu ver Por aqui está cheio de zumbi Então eu vou por aqui Mas aqui tem um zumbi no chão Então é só eu vim para cá Olha, ele mexeu a cabeça Então ele está vivo Não, vai, cuida contra o tempo aqui Cheguei na porta antes de vocês Agora é só ir para o primeiro item box do jogo E deixar as coisas lá Nossa, que demora Ae 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 Finalmente conseguimos ter acesso Um baú Bom Deixem a munição aqui então E a erva E isso aqui Agora esse cabo aqui Eu não sei se a gente vai estar usando ele agora Então eu vou levar ele junto Só por precaução Porque eu realmente não lembro disso Então vamos lá Agora sim está tudo certo Deixa eu ver Tempo de vídeo Ai Três minutos Não está de boa ainda Comecinho de vídeo E agora a ação começa Ação começa Quer dizer, vai demorar um pouco Para a ação começar nesse jogo Ah Agora eu estou lembrando Onde é que eu adquiri os Tais itens Ah Estou até lembrando De uma parte da RPD Que eu nem lembrava Que é uma parte onde tem que fazer Um negócio lá com os isqueiros Uma luz Mas enfim Isso aqui mais para frente Vocês vão ver Seja que estamos chegando Acho que nesse vídeo mesmo Estarei mostrando essa sala Bosta Sai da minha frente E você também Isso aí, morto Bom, ali fora tem umas ervas Que eu deixei lá Quer dizer, tem uma erva lá E mais duas em cima Que se eu não me engano Isso Então a energia Não será o problema A não ser que eu fique encurralado Mas vamos então Aqui temos uma erva Não vou pegá-la agora Pois já tem uma Passar longe das janelas Já que elas tem uns buracos Tentar usar essa corda aqui mesmo Acho que é aqui que usa, aliás Vamos ver se é aqui mesmo É aqui mesmo Mudei sorte de trazer o item Lembrando que poderíamos ter usado isso aqui Na porta onde apareceu Na corredor onde apareceu o primeiro leaker Mas agora que fechamos aqui Os zumbis vão invadir lá Isso mesmo Os zumbis vão invadir o corredor onde tinham os leakers Mas eu não lembro se vai ser agora Aí munição pra shotgun Caso venham inimigos mais fortes Essa aqui está trancada ainda A gente vai abrir com a última chave Que vai ser de paus Mas enquanto isso Vamos descer Então Ficar esperto aqui embaixo Tô escutando passos Acho que devem ser cachorros Bom, como eu já vi em vários detonantes Tem que ser pra eles Rosnar pra você dar o tiro Então acho que vou até estar colocando no automático Ele não rosnou mais Caramba Morre cachorro Ele não tá rosnando Aê Caramba É pra estar lento assim mesmo Eu vi o cachorro voando Vira aqui que vai ter outro Opa Virei pro lugar errado Uou Não, não fui tão ninja assim Vai, vai, vai Vira pra lá ali Olha o cachorro Olha, eu vou tomar uma mordida de pelo menos um aqui Que eu sei Sai Tá vivo? Tá vivo? Opa Deu merda Carregou E ele errou ainda Que Coisa Vira pra trás logo Não, peraí Vira pra frente Agora sim ele morreu Vamos voltar Voltar a pistola aqui então Pro modo manual É nessa parte aí que eu começo a ficar perdido Porque é aqui que eu realmente não lembro de muitas coisas Então por aqui os vídeos podem ficar mais demorados Já que eu não sei o caminho certo a percorrer E putz, tô sem munição de pistola? Ai, ai, ai Tô sem munição de pistola, velho Caramba Isso aqui parece um tipo de Uau Um enigma Ah, é fácil A gente só tem que fazer chegar a 80 Então é isso a gente dá um Up Down Depois mais um up E mais um up E um down Vamos ver Ah, eu sou foda Ah, eu sou foda, velho E é a primeira vez que eu faço isso Que eu me lembro, né Ah Olha só Eu entrei no caminho certo ainda Agora cadê minha recompensa? Ah, o mapa? Eu tava pensando em munição Mas valeu É, vamos tá saindo então Deixa eu ver As coisas estão complicadas Gastei muita bala E é isso aí Vamos ver o que eu encontro aqui por baixo Essa aqui é a porta que destrancou Certo? Ou foi essa? Não Aquela que destrancou Então eu vou lá dentro Ver o que tem lá Ah Eu acho que eu entendi Eu somente Destranquei Pra quando eu tivesse O cartão Então continua a mesma bosta Aqui ó O estacionamento Onde encontramos a Ada Wong E se eu não me engano Ela é até jogável É, ela é jogável E a Sherry também é jogável Mas somente no gameplay Da Uou Que susto Então está aí a primeira aparição De Ada Wong No jogo A espiã Simplesmente atira contra a Leon Só eu que eu não tô entendendo Como ela tá segurando a arma Sorry Ah Provavelmente ela confundiu o Leon Como um zumbi Pela roupa Porque já que todos os policiais Na delegacia Estão com coletes Mas o que Uma coisa é que tipo Nenhum dos coletes É igual o do Leon As conversas travando Como sempre Eu vou tentar dar um jeito nisso A voz dela Continua mesmo Como sempre A Leon pergunta O que ela tava fazendo lá E ela responde que tá Eu não tô escutando direito a conversa deles Porque tá bugando muito Mas pelo que eu fiquei sabendo Ela disse que tá atrás do namorado dela Que seria Ben Não lembro Não é Ben É John Ela tá atrás do namorado dela Mas enfim É tudo mentira Porque ela só está lá Pra obter uma amostra do G-Virus Que bosta é essa De barulho Ben Isso Acho que agora o Ben Foi atacado por William Birkin Caramba Caramba Essa conversa tá ficando muito estranha Tá todo mundo gemendo Tá todo mundo gemendo Eu não tô entendendo nada Pra onde? Pra onde? Não, é a verdade Mas que droga tá acontecendo aqui Eu tenho uma leve impressão De que meu jogo acabou de travar Porque eu não tô entendendo nada E tá todo mundo gemendo E gritando Espera aí Essa voz é da Claire Leon Tá bom Agora parou a conversa E o jogo ainda tá parado Por quê? Interessante Meu jogo deve estar travado Será que eu baixei um ISO Corrompido Eu vou parar o vídeo aqui então Porque tá confuso Então valeu galera por assistirem Fiquem com o próximo vídeo E falou